Vida como eu quero, estou sempre com a razão E jamais me desespero, solto o mundo do meu coração Olá, 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 boa noite Passando pra mandar um beijo, desejar uma noite maravilhosa Tô aqui com essa mulher gostosa, vou mostrar pra vocês Minha namorada La Viúva Negra Ah, moleque Tenho outra namorada aqui Da Mulher Maravilha Pensa Pois mãe é bruta Então é isso, tô passando pra mandar um beijo, já mostrei minhas namoradas pra vocês Esse aqui é meu relógio Essas caixinhas do Louis Vuitton Eu ganhei de presente Essa aqui não é do Louis Vuitton não, só estampa parecida, mas essa aqui, essa aqui é, olha que linda Muito bonitas né Eu sou um aficionado por relógio Apaixonado Mas eu gosto de relógio bem discretinho, sabe Não gosto que esse relógio grande cheguei, não Gosto de relógio bem Bem nesse estilo, tá vendo aqui Bem discreto, tá vendo assim, relógio bonito, porém discreto Tá vendo Não sei se tá dando pra ver Discreto Ah, antes que alguém fale que eu tô ostentando o relógio, as caixas do relógio Quero dizer que são todos presentes, tá Tanto as caixas que eu, tá aqui da Louis Vuitton Que são caixas de, bem caras mesmo, essas caixinhas Mas não fui eu que comprei, todas duas eu ganhei de presente Uma ganhei de uma pessoa, outra eu ganhei de outra E os relógios e alguns amigos me dão de presente E, né Às vezes Quando eu faço algum trabalho Então só de Trabalho fora, extra show, né Quando eu faço alguma Algum comercial, alguma coisa Às vezes as pessoas querem me presentear com o relógio Né Igual eu ganhei poucos dias um relógio bonito Tá aqui nessa caixa, depois eu mostro pra vocês na outra hora É Tô sempre ganhando Presentes, assim Eu adoro e agradeço Não é ostentação não, tá gente É, eu não 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 tô fazendo isso pra ostentar É simplesmente um presente mesmo Não vou falar o nome das pessoas Porque as pessoas não querem ser expostas E Não ter necessidade, né Mas é isso Um beijo Hoje a gente tá sozinho em casa Ó Não tem ninguém em casa hoje, eu tô sozinho Olha pra você ver Olha a escuridão Olha Acender a luz aqui Pronto Olha o cavalo Ah, cavalo Trem bonito Bicho bruto Descendo pra cozinha Sempre essa hora É a hora que eu desço pra lambiscar Não sei o que que tem não Ó Tem uma manga Uma banana Tem 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 um biscoitinho aqui Vamos ver Foda Sem mulher é foda Sem mulher a gente fica lascado Hum Nem Ninguém Nem anjo Nem Thaís Cláudia Preciso de arrumar uma namorada Pra poder tomar conta, viu Tá fácil não Olha o que eu mando Vocês não tem dó não Vocês não tem dó mesmo Não acredito Num trem desse Como não pode ter dó de mim Deixa que eu esquento Foda-se Não tive mulher a minha vida inteira Esquenta E aí